Desejo de Venida Diz que não vai mais Amor, preciso ter você aqui comigo Diz que não vai mais Amor, meu coração vai ser só teu pra sempre E diz que não vai mais Tranque essa porta e vem Te quero, te amar me faz tão bem Tranque essa porta e vem Te quero, te amar me faz tão bem Amor, preciso ter você aqui comigo A quem cumpriu Diz que não vai mais Amor, meu coração vai ser só teu Pra sempre Amor, meu coração vai ser só teu pra sempre Meu amor, será que foi em vão Os sonhos e planos pra nós Diz que não vai mais Amor, meu coração vai ser só teu pra sempre E diz que não vai mais Tranque essa porta e vem Tranque essa porta e vem Te quero, meu coração vai ser só teu pra sempre Tranque essa porta e vem Te quero, meu coração vai ser só teu pra sempre Amor, meu coração vai ser só teu pra sempre Amor